Três funcionários ficaram feridos esta tarde enquanto desmontavam uma estrutura metálica em um espaço comercial no Anel Viário Sul, em Ribeirão. Segundo o corpo de bombeiros, eles caíram de uma altura de aproximadamente 10 metros. As vítimas foram levadas com ferimentos leves ao pronto-socorro da Vila Virgínia. O acidente deles era desmontar, tirar os parafusos, para que o guindaste, o munque, pudesse amarrar essa estrutura e colocar essa estrutura no chão. Mas o cenário que o corpo de bombeiros encontrou foi estruturas retorcidas no chão. Quando nós chegamos, eles já estavam no chão, já havia sido dado um primeiro atendimento para eles, pelas equipes lá do local. Mas a informação é que sim, usavam equipamentos de segurança, sim.